Música Prefeito Municipal comparece à Câmara para a prestação de contas. Câmara retoma a votação eletrônica. Distribuições de alimentos na rua Alberto Pasqualini é discutida pelos vereadores. O parlamentar Valdir Oliveira entra para a galeria dos ex-presidentes. Atividades recreativas marcam o aniversário de Santa Maria. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. A maneira de votar os projetos de lei, moções e requerimentos mudou aqui na Casa Legislativa. Desde a última semana, o sistema legislativo tornou-se digital e foi implantada a votação eletrônica. Veja na reportagem. No dia 9 de maio, a Câmara retomou a votação eletrônica. Na sessão plenária da data, os vereadores utilizaram o novo sistema para registrar a presença na sessão e para demais deliberações. Esse sistema havia sido implantado na Câmara em 2019, porém foi extinto durante a pandemia. Em 2019, o que nós tínhamos aqui, na verdade, era o painel eletrônico aqui, os monitores que demonstravam o voto. Era um placar praticamente. O que nós estamos trazendo agora como inovação é um sistema que vai ter um ambiente virtual. Ou seja, além da nossa sessão estar acontecendo aqui, no meio físico, também teremos uma sessão virtual acontecendo paralelamente. Teremos um moderador que estará aqui, uma pessoa que estará aqui coordenando todas as dinâmicas desse sistema virtual e alimentando o sistema com as informações que serão dadas por meio do dispositivo eletrônico, que é o tablet. Então, cada vereador terá um tablet em sua mesa. Durante o processo de votação, é por meio do tablet que será feita, então, a votação. Os painéis demonstrarão, sim, o resultado dessa votação e, automaticamente, esse resultado é transferido, então, para o sistema digital. Para esse nosso ambiente virtual, digamos assim, onde a sessão estará acontecendo também. Então, é uma forma de trazer transparência, agilidade e, com certeza, isso é uma inovação que nós já precisávamos ter implantado, mas que agora chegou o momento certo, porque nós temos um programa também que nos permite isso, junto com o sistema CITAR. Antes de entrar em funcionamento, a Câmara promoveu treinamento às assessorias e aos vereadores sobre o funcionamento do sistema integrado ao processo legislativo. A atividade aconteceu nos dias 8 e 9 de maio e foi promovida pela Secretaria Legislativa. A votação eletrônica é um módulo dentro do sistema legislativo que permite trazer o vereador para a sessão de forma digital. Então, ele vai acompanhar toda a sessão de forma digital. A interação do vereador, tudo aquilo que o vereador faz hoje de forma presencial, ele vai fazer de forma digital. Então, o vereador, quando quiser a palavra, ele vai apertar um botão no seu tablet, no seu notebook, o equipamento que ele escolher, e isso vai acionar o módulo e isso já fica disponível, tanto para o presidente, para a mesa, como também para o nosso moderador. Então, nesse momento, fica realizada a inscrição, o vereador está inscrito, o vereador pediu para apresentar uma proposição ou fez alguma demanda, o presidente vai ter a oportunidade de se manifestar, concedendo ao tempo do entendimento dele. E quando ele faz isso, automaticamente também aparece para toda a população, através da projeção no telão, através da TV Câmara, a população consegue saber o que está acontecendo. E, complementarmente, também nós temos a votação em si, que é o momento em que o vereador se manifesta de forma favorável ou contrária, pelo sim, pelo não, e ele faz isso eletronicamente e esse resultado também é projetado no telão e já é computado imediatamente no sistema. O atleta olímpico Gilvan Ribeiro recebeu a medalha da legislatura da Assembleia Legislativa no plenário da Câmara no dia 8 de maio. A honraria é uma cortesia institucional da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, entregue a pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram em suas atividades. O deputado estadual Valdeci Oliveira propôs a condecoração em reconhecimento à trajetória e ao protagonismo de Gilvan no esporte, tendo levado o nome de Santa Maria ao mundo. A solenidade contou com a presença do presidente do parlamento, Divago Ribeiro, irmão do homenageado, do proponente da homenagem, deputado estadual Valdeci Oliveira, familiares e demais autoridades. Também no dia 8, a Câmara promoveu oficina de leitura sobre a obra publicada pela lei do livro Uma História de Santa Maria. Alunos da Escola Martinho Lutero, lá da Vila Jockey Club, participaram dessa atividade. A última semana de feira do livro, diferente da semana passada, começou com o dia ensolarado. Um convite tanto para a população ir até a Praça Saldanha Marinho, aproveitar a edição 50 da Mostra Literária. A Câmara de Vereadores realizou no espaço infantil da feira uma oficina de pintura sobre a obra Uma História de Santa Maria, de Denise Belitz Quaiato e José Irã Ribeiro, publicada pela Lei do Livro do ano de 2020. O presidente, Divago Ribeiro, participou da atividade com as crianças na Feira do Livro. Na Feira do Livro, nesse ano, nós atingimos o verdadeiro objetivo da Lei do Livro. Obviamente que em outros anos também já havíamos conquistado muitas metas de distribuição desses livros, mas esse ano em especial aqui na feira, entregando na mão de cada criança que esteve aqui prestigiando, também dos professores que vão levar esses livros, em especial o livro das histórias de Santa Maria, para interagir com as temáticas aqui da cidade na sala de aula. Então nós estamos felizes por a Câmara estar conseguindo também fazer a sua parte em relação ao incentivo da cultura, da literatura. E a tarde de hoje aqui foi muito satisfatória, porque essas crianças realmente trazem uma energia diferente e a Câmara se sente prestigiada também por estar aqui com os autores dos livros, podendo interagir com o seu público. No dia 8 de maio, aqui na Feira do Livro de Santa Maria, aconteceu uma oficina de pintura com crianças sobre o livro Uma História de Santa Maria. A obra é originária da Lei do Livro do ano de 2020, que tem uma série de histórias sobre a nossa cidade, como nos conta o autor José Irã. É um livro que surge do entendimento de que há e havia uma produção histórica produzida em geral na academia por historiadores e historiadoras, trabalhos sólidos, sérios, mas que em geral não circulavam entre as pessoas da comunidade. Ou se circulavam nem sempre as pessoas que tinham condição de fazer o melhor uso desse material, porque em geral eram trabalhos produzidos para a própria academia, para próprios profissionais de história. Então a ideia desse material, desse livro, foi reunir essa produção historiográfica, acadêmica, científica, e produzir um texto numa linguagem bem mais acessível. A oficina contou com a participação das crianças da Escola Martinho Lutero, do bairro Jockey Club, zona oeste da cidade. Ana Paula, professora da escola, destaca que a oficina é muito positiva para os alunos da instituição. É de extrema importância para os nossos alunos lá na Escola Martinho Lutero, para eles terem essa vivência com os próprios autores, estar pertinho deles e para a vida deles é um momento bem especial. No espaço da Câmara de Vereadores, a população pode retirar as obras Jeito Brasil, de Salvador Lamberti, e a biografia de Fernando Neumayer, de autoria de Ingrid Neumayer e João Rodolfo Amaral, publicadas pela Lei do Livro. No espaço do Parlamento, a população pode ver a primeira ata do Legislativo e acessá-la através de um QR Code, que se encontra no banner. A ação é uma parceria entre os setores de arquivo e relações públicas da Casa Legislativa. A Feira do Livro acontece até o dia 13 de maio, na Praça Saldanha Marinho, de segunda a sexta, da 1h30 da tarde, às 7h30 da noite, e no sábado, das 10h da manhã, às 7h30 da noite, quando chega ao fim a edição 50 da Feira do Livro de Santa Maria. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente irá realizar audiência pública para debater a reestruturação do IP Saúde. No dia 9 de maio, esse colegiado realizou reunião ordinária para definir essa e outras pautas. O relator Valdir Oliveira exarou parecer favorável ao projeto que proíbe a utilização de cigarros eletrônicos no município. Da mesma forma, a relatora Nita Costa Beber opinou pela normal tramitação do projeto que atualiza as entidades organizadoras da Semana do Autismo. A Comissão aprovou os dois pareceres de forma unânime. Além dos dois pareceres aprovados na reunião de hoje, a Comissão definiu a realização de uma audiência pública para debater com a Sociedade de Santa Maria a reestruturação do IP, que está na pauta da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Essa audiência está marcada para o dia 28 de junho, às 6 da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Santa Maria hoje tem 35 mil usuários do IP Saúde. Esse contingente todo não vai conseguir, com a atual proposta do governo do Estado, se manter no plano, no IP Saúde, e vai acabar debandando para o SUS, o que também vai causar um problema na saúde da cidade. Então, a gente quer debater essa proposta, contribuir com os servidores e servidoras da cidade de Santa Maria, que é em torno de 35 mil, e a partir disso também estar pressionando a Assembleia Legislativa e pressionando o governo do Estado para que apresente uma proposta, de fato, viável para o IP Saúde e para os seus usuários. Se você tiver alguma demanda relacionada aos temas saúde e meio ambiente, envie um e-mail para csma.com.br. As reuniões semanais dessa comissão acontecem sempre nas terças-feiras, às duas da tarde, no plenarinho. E nós continuamos com o trabalho das comissões. Todos os projetos que tramitam pela Casa Legislativa passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse colegiado realizou reunião ordinária no dia 11 de maio. Na tarde do último dia 9 de maio, a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Municipal realizou mais um encontro do colegiado na sala de reuniões do Parlamento. Na última reunião da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, sete projetos receberam parecer favorável à normal tramitação por seus relatores. E seguem agora para o plenário do Parlamento para apreciação dos vereadores. Na última reunião da Comissão Permanente, oito projetos foram distribuídos entre os vereadores que participam do colegiado. O vice-presidente da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, vereador Pablo Pacheco, explica o procedimento dos processos que passam pela Comissão. Assim como projetos de leis, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de lei complementar, são vários tipos de matérias. Todos passam pela Comissão de Constituição e Justiça porque ela é a única comissão que é terminativa. O que significa isso? Nós temos um parecer da Procuradoria Jurídica, muitas vezes temos um parecer da assessoria técnica, e eles dizem e dão indicativos se o projeto é constitucional ou não, se ele pode tramitar ou não. Mas quem decide se toda a matéria vai para o plenário é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente considera como a comissão mais importante da casa, com uma exceção, as leis orçamentárias passam exclusivamente pela Comissão de Orçamento e Finanças. Então, a gente acaba deliberando todos os projetos. Um ponto positivo para quem faz parte da comissão é que já tem o primeiro contato com todas as matérias, mas a Comissão de Constituição e Justiça é muito importante justamente para definir se aquela matéria vai virar uma resolução, vai virar uma lei, e isso vai refletir na vida de todos os santamarenses. As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição e Justiça, ética e decoro parlamentar acontecem sempre nas terças-feiras, às duas da tarde, na sala de reuniões. Para entrar em contato com o colegiado, envie um e-mail para ccj.câmara-sm.rs.gov.br Na sessão do dia 9 de maio, os parlamentares aprovaram um projeto de lei e a constituição de uma frente parlamentar. Confira na reportagem de Matheus Azevedo. O projeto aprovado dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia no âmbito do município de Santa Maria. Na tribuna, o autor da matéria ratifica a necessidade do atendimento prioritário para essas pessoas. A dor é invisível, mas nós não. Essas mulheres não são invisíveis. Elas lutam dia a dia, dia a dia, para conseguir o seu espaço e também lutar por qualidade de vida. Digo isso e fui atrás desse projeto porque eu tive isso na minha família. Minha mãe tinha fibromialgia, né? Como meu pai era muito, aquele tempo mais antigo, dizia que isso não era nada. E eu sentia na pele pela minha mãe. Ela não está aqui hoje. Mas eu tenho certeza, se ela tivesse, mais lutaria por isso. Agora, essa legislação será encaminhada para a sanção do prefeito. Caso a proposição seja sancionada e transformada em lei, todas as pessoas com fibromialgia aqui de Santa Maria terão atendimento prioritário nos órgãos públicos do município, em estabelecimentos que tenham filas para o pagamento de contas, por exemplo, e também nos estacionamentos da cidade. E caso a legislação não seja cumprida, pode resultar para um infrator advertência e até multa. Atendendo a convocação do Legislativo Municipal, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Wagner Oliveira da Rosa, participou de sabatina na Câmara no dia 9 de abril. A sessão extraordinária e especial teve como pauta única e exclusiva ouvir o secretário de obras do município sobre a precarização das vias públicas, a deficiência nas redes de saneamento básico e sobre o recolhimento dos resíduos sólidos. Um dos destaques da fala do secretário foi a melhoria da infraestrutura da própria secretaria, medida essa que possibilitou a qualificação dos serviços prestados. A Secretaria da Infraestrutura sofreu algumas mudanças, algumas transformações, dá para se dizer assim, tanto do seu quadro técnico até da parte física da estrutura da Secretaria da Infraestrutura, onde tínhamos ambientes os quais choviam dentro. Tinha dias que, dependendo da chuva, não se podia nem trabalhar dentro do prédio administrativo e conseguimos, depois de alguns anos, fazer uma reforma que há muitas administrações, muitas gestões, não eram feitas e os servidores, muitas vezes, tinham que estar enlonando os seus computadores, tinham que estar sendo dispensados para ir para casa, porque não tinha condição de trabalho na parte interna da secretaria. Então, a gente conseguiu esse avanço, a gente conseguiu também, através da administração do prefeito Jorge Possobom, adquirir mais máquinas, equipamentos, conseguimos também novos colegas, contratar novas pessoas para compor o quadro, onde a Secretaria da Infraestrutura não tinha, no passado, engenheiros civis, para engenheiros elétricos, enfim, e hoje a gente tem, dá para se dizer, um quadro fantástico de servidores lá. O vereador Tônio Oliveira foi o proponente para a convocação do secretário na Câmara, solicitação essa acatada pelo plenário. O autor do requerimento pediu providências para a manutenção de diversas ruas da cidade e cobrou transparência e planejamento nas ações da Secretaria. O senhor apresenta de verdade um cronograma para resolver os problemas da cidade de Santa Maria. Vou deixar algumas perguntas. Quais as prioridades do Executivo Municipal, secretário? Bem como as secretarias, no que se diz, respeito às vias. Pergunto também ao secretário, quantas equipes a Prefeitura disponibiliza diariamente para a manutenção das vias e se são suficientes para atender às demandas? Querendo acreditar que o secretário tem também um plano de gestão. Quais as atitudes tomadas pelo secretário para que a situação nas vilas e bairros melhore a curto, médio e longo prazo? A maioria dos vereadores presentes se manifestou aqui na tribuna e fez diversos questionamentos ao secretário de Infraestrutura. Muitas dessas manifestações trataram sobre a necessidade de manutenção das ruas em todas as regiões da cidade. O secretário se comprometeu em responder por escrito a todas essas demandas. Após escutar todas essas demandas, todas essas solicitações, e também reclamações, meio que um ânimo aqui que é quase que impossível responder no tempo álbum todos esses questionamentos. Então, eu me proponho a fazer um documento aonde eu respondo a essa casa, eu acredito que eu tenha anotado item por item de todos os vereadores, inclusive com o nome do vereador que estava fazendo a solicitação. Então, eu me comprometo nos próximos dias a encaminhar para essa casa de forma oficial, vereador de vaga, o presidente, um documento explanando todos esses questionamentos. A Comissão de Orçamento e Finanças, a COF, realizou reunião para que o Poder Executivo prestasse conta da execução das emendas impositivas. Essa reunião aconteceu no plenarinho da Câmara no dia 10 de maio. Na oportunidade, a Comissão da Prefeitura responsável pela execução das emendas impositivas apresentou o relatório parcial dos projetos já realizados nos anos de 2022 e 2023. Nós tivemos nas emendas impositivas 2021 com a execução do exercício 2022 um valor destinado de 8 milhões e meio mais ou menos e já tivemos a execução de 7 milhões e 800 ou seja, executamos mais de 90% do percentual destinado. Para o exercício 2023, execução 23 e emendas 22, nós já temos 49% empenhadas. É um valor já bem considerável para o mês de maio que nós estamos considerando uma boa prestação de contas, uma boa utilização do valor das emendas. É uma boa avaliação porque temos 90% das emendas de 2001 para 2022 já encaminhadas, finalizadas. Talvez esses 10% restantes sejam coisas que não possam ser feitas inclusive, então é um resultado excelente. e já temos algo em torno de 40 e tantos por cento das de 2022 para 2023 em andamento. Isso é um resultado ótimo. Mas além dessa prestação de contas que foi feita aqui, tivemos assim uma conversa sobre como executivo e legislativo em contato permanente possam aprimorar o encaminhamento das emendas impositivas inclusive como em relação às exigências que nós precisamos fazer aqui que redundam em facilidades lá e dessa forma significa melhoria para quem precisa receber a emenda que demora menos, não tem retorno, não precisa fazer remanejo, reorganização das coisas. A chefe da pasta considera que o percentual de execução é positivo mas ressalta algumas questões técnicas que atrapalham o processo e precisam ser melhoradas. Nós temos algumas dificuldades principalmente com as entidades sociais que estão na questão da habilitação o que é a habilitação? É a documentação habilitatória os estatutos não estão de acordo com a lei 3019 que é a lei que rege toda a contratação a questão de certidões negativas também algum problema de débitos troca de diretoria que não se troca o CPF dos responsáveis legais questões também dos próprios planos de execução o plano de execução o plano de trabalho da instituição não está de acordo com o que foi proposto ou o período é muito maior ou ele é algum tem algum fato que não pode ser utilizado ou reexecutado com recurso público e também principalmente a questão de obras e entidades sem fins lucrativos que também tem que passar por todo o regramento de licença de obra a RT orçamentária a BITSE então esses são os maiores entraves que nós temos na hora de executar as emendas impositivas e essas inconsistências técnicas resultam em algumas emendas que necessitam ser remanejadas nesse sentido a comissão já está trabalhando para realizar esses remanejamentos da melhor maneira possível a própria comissão de finanças deve auxiliar os outros viradores nessas questões uma questão importante que nós temos que é o setor da guarda municipal que tem um conjunto de emendas para uma questão fundamental para ela mas que pelo que nós estamos assistindo vai demandar muito tempo e não temos nenhuma segurança de que possamos concluir isso para esse ano então nós temos um compromisso de repente dentro das necessidades da guarda municipal remanejar a emenda que era para a segurança do prédio lá embaixo e para tentar dar outros itens na necessidade deles e os vereadores se comprometeram de que as emendas que deveriam acontecer para aquele fim esse ano possam ficar para o ano que vem então dessa forma a gente vai jogando agora tem algumas questões que são intransponíveis por exemplo se é uma é uma necessidade que o estatuto esteja de acordo com as questões demandadas a partir do executivo municipal e se o estatuto não tiver completinho da forma que precisa é isso é intransponível a gente vai ter que abrir mão dessas emendas infelizmente e para melhorar o fluxo entre os poderes legislativo e executivo e garantir que as emendas sejam plenamente executadas a comissão está elaborando uma cartilha com regramentos essa mesma cartilha entregamos para a secretaria de finanças que também vai poder sugerir o que facilita o trabalho final na prefeitura e como dissemos é importante para nós e notadamente para o executivo quer dizer algumas questões técnicas que facilitam a execução lá o nosso interesse que a execução lá seja redonda nós não queremos trazer dificuldade para o executivo nós queremos que as pessoas as entidades se apresentem o mais completa possível aqui para ter menos serviço lá porque as vezes impacta lá tranca lá e a coisa não vai para frente então na verdade as emendas aqui é uma preocupação constante que as emendas impositivas no decorrer dos anos estejam tão redondas que no futuro não haja mais problema então esse manual vai ter que ser um manual que vai balizar entidades e vereadores para o futuro a cartilha ela vem para consolidar todo um trabalho tanto da área técnica dos vereadores quanto a área do executivo que acompanha semanalmente mensalmente a execução das emendas ela vem para dirimir todas as dúvidas e tentar deixar o melhor possível para que a comunidade possa aproveitar a emenda para que o benefício seja atingir exatamente o contribuinte que o vereador destinou então o executivo está à disposição nós vamos contribuir também para a construção dessa cartilha para que não pare nem aqui nem lá conforme a atual legislação 1,2% da receita corrente líquida do município é destinada para a execução das emendas impositivas sendo que 50% desse montante deve ser executado em ações da saúde mas isso pode ser alterado já que tramita aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria projeto de lei que prevê o aumento para 2% o índice para a execução da receita corrente líquida do município em função das emendas impositivas conforme a Secretária Municipal de Finanças caso esse projeto seja aprovado pode ter um impacto de em torno de 6 milhões no orçamento municipal até o dia 31 de junho a Câmara é ponto de arrecadação para a campanha do agasalho municipal e no dia de maio o presidente da casa vereador Divago Ribeiro recebeu donativos arrecadados pelo motoclube Águias de Cristo o representante do Águias de Cristo Cláudio Luiz Teixeira explicou que o motoclube realiza um pedágio solidário por semestre e que nessas ações são arrecadadas roupas brinquedos e alimentos o motoqueiro disse que a ação a qual arrecadou os donativos trazidos para a Câmara foi realizada no dia 11 de março o vereador João Ricardo Vargas também integrante da agremiação participou da entrega e depois do intervalo você vai ver atividades na Gari marcam as comemorações do aniversário de Santa Maria vereador Valdir Oliveira entra para a galeria dos ex-presidentes nós já voltamos é dia de academia mas você nem conseguiu levantar da cama é dia de passar no mercado mas você está passando mal de febre é dia de dançar com os amigos mas dói até mexer os olhos cuidado hein febre manchas na pele dor de cabeça dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue da chikungunya ou da zika procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também o movimento nacional pela vacinação continua agora é hora de vacinar contra a gripe fique atento às datas todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem tomar a vacina informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação vacina é vida vacina é pra todos Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal a gente sonha a gente vai atrás a gente conquista a gente acredita a gente cuida a gente faz a gente testa a gente trata a gente vence tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente a tuberculose tem cura quando o tratamento é feito corretamente e até o final quem tem tuberculose nunca está sozinho o SUS está junto com você nessa luta Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal A eleição não termina com o seu voto ela continua sempre e a gente nunca para surgiu alguma dúvida? Viu desinformação? Conta com a Justiça Eleitoral estamos em todos os lugares pela cidadania pela democracia por você Voltamos com o Câmara Notícias A segurança da Casa Legislativa foi tema de reunião no Centro Integrado de Segurança Pública o CIOSP no dia 10 de maio Na manhã do dia 10 de maio representantes do Parlamento estiveram presentes na sede do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria Em reunião entre o CIOSP e o Poder Legislativo foi debatido sobre a criação de um novo sistema de segurança na Câmara de Vereadores O superintendente do CIOSP Sandro Nunes explica de que forma um órgão de segurança pode auxiliar a Câmara de Vereadores A gente fez preliminarmente apontou algumas medidas que podem ser adotadas rapidamente ali para que a gente tenha um controle de acesso as pessoas que acessam a Câmara de Vereadores lá para que a segurança orgânica ela tenha uma efetividade maior lá Então o nosso objetivo hoje aqui foi colaborar com a Câmara de Vereadores a pedido do presidente e passar a nossa experiência aqui já dentro da área de segurança pública Representando o Poder Legislativo participaram da reunião o procurador Lucas Sacol o secretário legislativo Eduardo de Moraes e o chefe de gabinete da presidência Pablo Ritzel Pablo destaca o que foi tratado durante a reunião com o órgão de segurança Por designação da mesa diretora nós viemos até o CIOSP em razão de estarmos fazendo um termo de referência para a contratação de serviços de controle de acesso segurança portaria para a Câmara de Vereadores Então a partir da expertise tanto de recursos humanos de procedimentos e de tecnologia que o CIOSP utiliza nós estamos pegando essa referência para tentarmos implementar também na Câmara de Vereadores Moradores e empresários da rua Alberto Pasqualini a rua conhecida como 24 Horas procuraram a Câmara para reclamar sobre a movimentação de ações sociais no entorno do local A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos tratou sobre esse tema com voluntários e com a Secretaria de Desenvolvimento Social Acompanhe A distribuição de refeições por voluntários foi tema de reunião na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos no dia 11 de abril A pauta surgiu em reunião anterior quando moradores e empresários da rua Alberto Pasqualini reclamaram ao colegiado sobre o aumento da criminalidade no local supostamente motivada pelos beneficiários das ações sociais Participaram da reunião na Câmara vereadores representantes da Secretaria de Município e Desenvolvimento Social do Conselho de Segurança Alimentar o Conselho e do Comitê Emergência Rua Severo integrante desse comitê explicou sobre as ações desenvolvidas no local pelos voluntários Hoje o comitê está servindo todos os dias da semana de segunda a domingo e no domingo ainda tem o almoço e a janta são servidos em torno de 75 80 marmitex todos os dias e no domingo tem o café da manhã também e almoço e janta todos esses grupos estão inseridos dentro do nosso comitê Emergência Rua Sobre o suposto aumento da criminalidade na rua Alberto Pasqualini o representante dos voluntários ressaltou que a maioria das pessoas beneficiadas vai até o local para se alimentar A empatia quando a gente pratica empatia que é se colocar no lugar dos moradores de rua a gente também se coloca no lugar das pessoas que moram que tem o comércio ali também lógico que a gente tem essa consciência eu digo que é 1% ou talvez até menos de 1% que acabam causando uma antipatia nessas situações 99% das pessoas estão ali para se alimentar a gente vai tentar junto ao poder público resolver essas questões que eu acho que de repente é segurança pública e não de assistência social A Secretaria de Desenvolvimento Social elencou uma série de atividades realizadas pelo município voltadas à população em situação de rua entre os pontos destacados programas sociais de acesso ao emprego auxílio para encaminhamento de programas de distribuição de renda e duas casas de passagem para abrigar esses cidadãos É um tema muito complexo que envolve mais políticas envolve a política da saúde mental existe segurança pública a gente sabe toda a complexidade que é que não é simplesmente as pessoas estarem essas que estão na rua a questão do acolhimento da alimentação mas também tem outros envolvimentos que a gente precisa trabalhar e às vezes o braço vai ficando curto que precisa um apoio do Ministério Público um apoio judiciário e é muito importante esse tema dentro da Comissão de Direitos Humanos a Casa do Povo justamente porque a gente precisa debater esses temas porque são temas locais que mexem no dia a dia da comunidade e nós precisamos avançar e trazer uma solução para esses casos e aqui hoje a gente sai de uma forma positiva que alguma situação em alguns casos principalmente o da 24 horas que a gente está discutindo aqui na Comissão é a gente tentar chegar a um denominador comum e tentar solucionar esse problema de uma forma mais que urgente Como não houve consenso sobre a questão tratada a Comissão deliberou a realização de um novo debate daqui a 15 dias para tratar novamente da questão Eu penso que foi uma reunião extremamente positiva a gente teve aqui a representação do Comitê de Ruas do Conselho da Secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Social ouvimos acerca de algumas questões da distribuição de alimentos ali na rua 24 horas e daqui 15 dias vamos fazer uma outra reunião com esse mesmo grupo em que o secretário vai trazer algumas sugestões para que a gente possa dar um encaminhamento e atender os anseios da comunidade que vive em situação de vulnerabilidade social e as pessoas que ficam ali no entorno da rua 24 horas para que a gente possa ter um excelente encaminhamento mediado pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos No dia 11 de maio a Comissão de Educação Cultura, Esporte e Lazer realizou reunião para debater políticas públicas no esporte como garantia de direitos sociais Participaram da reunião Matheus Saldanha Filho professor aposentado do curso de Educação Física da UFSM e pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul e também Vitor Ribeiro Dias presidente do Conselho Municipal de Esportes Os convidados destacaram a importância de adequação de diversas leis municipais para garantir direitos sociais constituídos Desta forma a Comissão de Educação deliberou em encaminhar ao Poder Executivo um pedido de informação sobre as tratativas de alteração da Lei do Conselho de Esportes do Proesp e do Fundo do Esporte A Câmara de Vereadores realizou sessão extraordinária especial para receber o prefeito de Santa Maria Jorge Possobon no dia 11 de maio O chefe do Poder Executivo apresentou relatórios sobre a gestão municipal Nesta sessão não há espaço para intervenções dos vereadores e são excluídos os espaços dos pronunciamentos O vice-prefeito Rodrigo X também participou da sessão A sessão extraordinária especial que aconteceu aqui na Câmara há pouco é regrada pela lei orgânica do município Conforme o artigo 121 desta legislação o prefeito tem até 90 dias a partir do início do ano legislativo aqui na Câmara para fazer uma apresentação do relatório sobre o andamento das ações municipais Em um discurso de aproximadamente 30 minutos o prefeito pontua várias realizações do governo e reafirma o compromisso da execução de outras obras Informa também que o calçadão será inaugurado em breve e que as praças Saldanha Marinho e dos Bombeiros serão revitalizadas O chefe do município destaca ainda algumas ações na área da educação Todos nós sabemos que a educação é o caminho e que para nós a educação é prioridade absoluta não no discurso mas na prática como nós fizemos agora entregar a creche lá na Maringá a creche lá na Nova Santa Marta com 82% da obra pronta a creche lá na Coab Fernando Ferrari que está com 78% da obra pronta a creche lá no bairro Rio de Janeiro que está um pouco mais atrasada 38% da obra pronta mas nós já cobrimos a empresa para dar uma agilidade já está licitada a creche do Residencial Lopes lá saiu dessa casa a lei que colocou o nome da nossa ex-vereadora Cici Rocha lá na creche da Maringá por isso que eu digo é uma opção coletiva nós já contratamos mais de mil professores e essas cinco creches que nós vamos entregar até o final do ano são mil crianças que nós vamos botar dentro da sala de aula isso é planejar o futuro isso é pensar o futuro já o vice-prefeito projeta algumas obras que vão ser realizadas no centro histórico do município temos agora na véspera do aniversário de Santa Maria no dia 16 a abertura dos envelopes para a alienação da galeria Rio Branco que é um prédio que vai há mais de 50 anos que está abandonado que está parado e aí nós temos uma perspectiva de que tenha pessoas interessadas e acontecendo essa alienação vai mudar muito a situação principalmente desse final da Avenida Rio Branco vamos chamar assim a gare da estação está com todos os projetos prontos agora essa semana nós pegamos junto ao IFAM a autorização para fazer a licitação também é um prédio icônico da nossa cidade que depois de reformado e depois de ocupado vai dar também um outro sentido vai dar uma ressignificação nova para a estação da gare então nós estamos muito felizes a galeria dos ex-presidentes ganhou mais um homenageado o vereador Valdir Oliveira passou a integrar o espaço que fica localizado aqui no hall de entrada da Câmara de Vereadores a galeria dos presidentes recebeu uma nova fotografia na tarde do dia 11 de maio o vereador Valdir Oliveira presidente do legislativo no ano de 2022 teve seu rosto eternizado na galeria o parlamentar conta como é receber a homenagem da casa legislativa é um sentimento de muita gratidão gratidão por todas aquelas pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui e também todos aqueles e aquelas que nos ajudaram a fazer a gestão e deixar a nossa foto aqui eternizada no parlamento de Santa Maria é uma honra para qualquer cidadão dessa cidade e depois de tudo que a gente superou tudo que a gente passou hoje comemorando o final da pandemia a Organização Mundial da Saúde anunciando o fim da pandemia nós que sobrevivemos de forma muito dura o Covid hoje estar vivo aqui junto com a família com os amigos com todos os servidores dessa casa descerrando essa placa nossa foto que vai ficar aqui junto com tantos outros que já fizeram história nessa cidade e continuam fazendo é um motivo de muita gratidão A galeria se encontra no hall de entrada do parlamento e pode ser visitada pela população no horário de funcionamento da casa de segunda a quinta das oito ao meio dia e da uma e meia da tarde às cinco e meia da tarde e nas sextas-feiras das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde No dia 17 de maio Santa Maria completa 165 anos e uma série de atividades estão previstas para acontecer na gare da Estação Férrea e de lá conversamos com o nosso repórter Luan Santos Oi Luan que novidades você traz para nós aí da gare Oi Camila e a todos que acompanham o Câmara Notícias estamos aqui na gare da Estação Férrea local que provavelmente muitas pessoas conheceram Santa Maria pela primeira vez quando chegaram aqui através dos trens atualmente o espaço recebe uma série de atividades para a comunidade como foi o carnaval fora de época a calorada segura e a marcha para Jesus e no dia 17 de maio data que se comemora o aniversário de 165 anos de Santa Maria a Prefeitura Municipal realizará uma série de atividades aqui na gare música, gastronomia e atividades educacionais ocorrerão aqui na gare para toda a comunidade volto contigo Camila Obrigada Luan Fica o convite para os santamarienses passar um feriado diferente além das apresentações musicais citadas pelo nosso repórter no local vai ser possível se vacinar contra a gripe terá um espaço especial para as crianças praça de alimentação e atividades físicas O Viva Santa Maria acontece das 10 da manhã às 7 da noite no Largo da Gare E nós ficamos por aqui Obrigada pela sua companhia e até o próximo Câmara Notícias Continue acompanhando Imagens da Gare da Estação Férrea TV Câmara A Tela da Cidadania A Tela da Cidadania A Tela da Cidadania A Tela da Cidadania